Seu pet tem andado com o focinho escorrendo? O focinho dos cães é uma parte delicada e fundamental para a manutenção da saúde dele. Vamos te ajudar a cuidar melhor do seu peludo. Mas não se esqueça de dar aquele apoio curtindo e se inscrevendo. Nosso canal ainda é novo, e contamos com sua ajuda para que ele cresça. O focinho dos cães é importante não só por permitir a respiração, mas por determinar a temperatura corporal do pet, bem como possíveis doenças. Um nariz escorrendo pode ser um mau sinal, do mesmo jeito que focinho inchado ou quente seco são alertas para problemas de saúde maiores. O corrimento nasal varia bastante de cor e textura e costuma ser resultado do ambiente em que o pet se encontra, mais do que propriamente um problema interno do corpo dele. Para evitar desespero e saber como agir em caso de cachorro com o nariz escorrendo, algumas dicas são bastante úteis. Mas antes, é importante lembrar que um focinho úmido e gelado é saudável e é exatamente como deve estar. A atenção só deve ser redobrada quando há secreção constante, e principalmente dependendo do tipo e da cor do líquido. Quando o líquido que sai do focinho é aquoso e transparente, é uma questão mais recorrente e com menos necessidade de preocupação. Se o vazamento for sangrento, muito viscoso ou de cor acinzentada, amarelo ou verde, deve-se ficar alerta a outros sintomas. Além disso, o aparecimento de pus e muco indica uma obstrução ainda maior das vias nasais do pet. Nunca coloque qualquer material dentro das narinas do cão. Deixe a respiração dele livre e no máximo coloque um pano, gás ou qualquer papel absorvente para evitar que o pet se mole muito, principalmente nas barbinhas. Coloque um jornal embaixo dele ou algo que possa ser umedecido. Uma das causas podem ser o bloqueio do focinho. Não é difícil o cachorro respirar alguma folhinha do jardim ou algum objeto obstruir sua respiração. Se perceber que uma das narinas funciona normal, mas a outra não, verifique se ele tem algo estranho preso ali. Reação alérgica costuma ser a razão mais comum e pode incluir produtos químicos, alimentos, medicamentos, pólen e até perfume. Durante o outono e a primavera, época de queda e nascimento de flores, a alergia pode ser acentuada. No caso da alimentação, o ideal é mudar a dieta para identificar qual componente prejudica a saúde do animal. O veterinário é o mais indicado para um tratamento e o que fazer nessa situação. Os ácaros nasais podem ser outro motivo, são parasitas transmitidos de um cão infectado para um saudável, por meio do contato entre os narizes. Além de provocar uma descarga intensa de líquido pelo nariz, gera espirros constantes e hemorragia nas cavidades nasais. Infecção respiratória superior Essa é uma das causas mais recorrentes para um nariz pingando. É importante o animal estar com todas as vacinas atualizadas. Em especial a de sinomose, bordetela e gripe canina. Esse problema também inclui tosse e espirros, assim como já citamos em outro vídeo. A falta de cuidados com os dentes levam a certas doenças dentárias que podem evoluir para a cavidade nasal, como é o caso da inflamação na gengiva. É fundamental levá-lo em um veterinário e fazer uma avaliação da boca. Geralmente essa parte do corpo se recupera com rapidez se for devidamente tratada, e de preferência, prevenido por meio da escovação e da alimentação adequada. Se a respiração do pet estiver prejudicada, fazendo barulhos e um dos lados do nariz estiver mais inchado, pode indicar um possível tumor. Apesar disso, apenas 1% dos casos de câncer em cães envolve a cavidade nasal. Normalmente o corrimento apresenta sangue, pus e muco, isso é considerado o mais grave. Tumores benignos são facilmente removidos por cirurgias e os malignos precisam de um tratamento baseado em quimioterapia. A infecção na cavidade nasal é outro problema que pode afetar o seu peludo. Existe uma área que liga a cavidade óssea e a nasal, chamada seio. A camada que o recobre sofre inflamação, causando inchaço e incômodo na região afetada. O que gera esse problema geralmente é a infecção por vírus, que leva a febre, tosse, espirros e corrimento. O segundo motivo pode ser a alergia ao pólen. A sinomose também pode incomodar muito seu pet. Um dos sintomas da sinomose é o nariz escorrendo sem parar. O líquido tem coloração amarela, e os outros sinais clínicos variam entre espasmos ou convulsões, febre e até pneumonia. Há vacinas para prevenir essas doenças mais graves. Devem ser dadas três doses entre as idades de 8 a 16 semanas. As fêmeas reprodutoras precisam estar vacinadas várias semanas antes do cruzamento. A cartilagem do nariz, quando mais mole, mais propícia problemas de saúde e é uma característica comum entre certas raças. Há cirurgias para aumentar as narinas e melhorar a respiração do pet. Mas o melhor tratamento deve ser indicado pelo veterinário. O sangramento nasal, em específico, pode decorrer de diferentes fatores e é necessário ter alguns cuidados maiores. Por exemplo, a febre maculosa. É uma enfermidade causada por uma bactéria e é transmitida por carrapatos infectados, pancadas e mordidas também podem estourar veias dentro do nariz. O ideal é manter a cabeça do pet para cima e não colocar materiais dentro das narinas, pois tende a obstruir sua respiração. Se a hemorragia não parar mesmo depois de controlá-la com gás e algodão, procure um especialista com urgência. Não se esqueça que a vida de seu peludo depende disso. Vale a pena lembrar para nunca oferecer medicamentos ou qualquer outro método para tratar o cão por conta própria. Sempre procure um veterinário e siga todas as instruções para a melhor recuperação do animal. Não se esqueça de visitar o veterinário com certa frequência, para evitar qualquer tipo de problema futuro. Obrigado por ter assistido, não se esqueça que contamos com seu apoio para que nosso canal cresça. Tchau. 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 Tchau.